Bom, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de coronavírus. Vamos à Brasília. Clébio Cavagnoli, boa noite pra você. Esse número aumentou? Boa noite, Eduardo. Janine, boa noite a todos. Aumentou sim, viu? Agora são 16 pessoas suspeitas de estarem contaminadas com coronavírus. De ontem pra hoje, foram detectados dois novos casos no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e outro em São Paulo. O estado, aliás, concentra o maior número de suspeitas. São oito no total. Ceará e Paraná também aparecem no boletim do Ministério da Saúde, com um caso em cada região. Até o momento, não há nenhum registro confirmado aqui no Brasil. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. E olha, a Petrobras suspendeu viagens de funcionários para a China, para o Japão e também Singapura por conta do avanço do coronavírus. Decidiu também repatriar empregados que se encontravam em território chinês. Essa informação surgiu hoje, neste sábado, portanto, informação da companhia. Segundo a empresa, 37 empregados da companhia que se encontravam em missão no território chinês tiveram retorno antecipado.